Estamos de volta e a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso. E a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de Trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita as compras aí do mês, vai lá no supermercado e não deixa de incluir na sua lista Trigolino. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem naquela hora do recreio, que elas brincam muito e precisam de muita energia. E tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, viu? São perfeitos para acabar com aquela fome de fim de tarde. Tem os wafers, que por si só já são incríveis. E estão aquele toque todo especial naquela sobremesa de fim de semana. A variedade de produtos e marcas Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor. Com todo amor e carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade tem Trigolino. É só procurar. Trigolino é tudo de bom, viu? É de dar água na boca, minha gente. Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é pra você. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 29 minutos. Quero lembrar você que está aí do outro lado, que ainda hoje tem sorteio dos Semanas Premiadas. É o 26º sorteio. E você tem que ficar atento à combinação numérica que está aí no cantinho do seu Agora Impresso. Porque se você ganhou R$ 100,00 que a gente sorteou ontem, tem até o momento do sorteio para chegar até aqui e pegar o seu prêmio. Do contrário, vai acumular 26º sorteio de Semanas Premiadas. Nada mal pra você que está prestando de uma graninha. Compra o Agora Impresso. Fica sempre muito bem informado e de quebra. Ainda leva pra casa uma boa premiação todos os dias no sorteio aqui do programa Agora. O programa da sua comunidade. Sempre trazendo pra você promoção e oportunidade. Nada mal. Diga lá, Marcelo Asmar. Nada mal, Amaral. Nada mal mesmo. Até agora não apareceu ninguém. A gente espera, francamente, que apareça alguém aí. Porque senão vai acumular de novo. São 11 horas e 30 minutos. A gente vai mudar de conversa rapidinho. E vai falar agora sobre polícia, Amaral. Olha só. Tiago de Souza Marinho, o playboy do tráfico, ele foi preso. Olha só, Amaral, o que aconteceu. Conta aí. Exatamente. A polícia civil apresentou o playboy. O playboy é daqueles tipos de traficantes que gostam de esbanjar, né? Gostam de mostrar que estão ali no meio e que fazem questão de ostentar o poder que eles conseguem de maneira ilícita por meio do tráfico de drogas. Ele acabou preso. Com ele foram encontrados uma grande quantidade de entorpecentes e um carro do padrão do playboy. Resultado a gente acompanha na tela. São 11 horas e 30 minutos. Destaque de polícia para você. Tiago de Souza Marinho, o playboy do tráfico, e Edmar Costa Pereira foram apresentados na tarde de ontem pelo Departamento de Narcótico da Polícia Civil. A prisão foi resultado de um mês de investigações e a polícia chegou até os acusados por meio de denúncias anônimas. O Denar que já vinha recebendo algumas semanas denúncias de tráfico de drogas na Zona Norte, patrocinado ali pelo Tiago. A equipe, numa dessas campanas, obteve êxito em prendê-lo, em flagrante delito. Na casa de Tiago, a polícia encontrou 8 quilos de maconha tipo skunk, 240 reais e uma balança de precisão. Edmar Costa também foi preso no mesmo local quando pegava drogas para vender. A polícia acredita que Tiago faça parte de uma quadrilha que domina o tráfico naquela área. Ele faz parte mesmo, é um dos líderes dessa quadrilha, que faz a distribuição de entorpecentes ali na Zona Norte de Manaus. Além da droga, dos cordões de ouro que ele costumava utilizar, pendurar no pescoço como uma maneira de ostentar o dinheiro que ele tem de maneira ilícita por meio do tráfico de drogas, ainda tinha um carro, um carro rebaixado, carro de luxo ali, que ele também utilizava e que foi aprendido juntamente com essa grande quantidade de entorpecentes de droga do tipo skunk, né? É aquela maconha do tipo industrializado, olha só, relógio, né? Tudo, tudo. Era isso que ele utilizava e ainda tem a tal da frase no carro. Só que esse que fortalece ele aqui, pode ter certeza que não é o mesmo lá da Bíblia não, meu amigo. O que fortalece ele aqui, o que fortalecia, neste caso, era o entorpecente, era a droga, era o tráfico de droga e o esquema criminoso que ele alimentava na Zona Norte de Manaus. Foi denunciado e eu quero dar os parabéns para o cidadão que teve a atitude de fazer isso. Teve coragem e teve a atitude para denunciar o playboy do tráfico da Zona Norte da capital, porque ele ajudou a polícia a tirar de circulação um bandido perigoso e que fazia questão de ostentar aquilo que ele conseguia por meio ilícito do tráfico de drogas. Marcia Lasmar. Amaral, a gente traz essa frase e também traz aí que ele está com um terço no pescoço, né? Eu espero francamente que ele aprenda a rezar e sinceramente saia dessa vida. Então, uma pessoa que é religiosa, que tem realmente aí essa frase, leva essa frase consigo e leva a religiosidade, não distribui droga, porque droga é destruição, é morte, é acabar com as famílias, é isso que faz. E quem realmente é religioso ama o próximo e não vai querer fazer mal nenhum para o próximo e infelizmente esse daí já vai ser preso para poder refletir e tentar ter uma vida mais organizada. 11 horas e 33 minutos, a gente vai continuar falando de polícia, dessa vez vai trazer as prisões de David Souza e João Pedro. Eles são envolvidos, Amaral, em roubos a residências de empresários. Olha só a situação e o Davi trabalhava na Feira da Banana, devia ter continuado perante, que agora não estava preso. Estava conseguindo trabalhar honestamente e solto. E é o que vai trazer para a gente as informações o repórter Diego Cativo. Coloca na tela. É isso mesmo, a delegacia especializada em homicídios e sequestros apresentou na manhã de hoje dois homens envolvidos em assaltos a residências de empresários que trabalhavam ali na área da Manaus Moderna. De acordo com a polícia, Davi da Silva, de 35 anos, era feirante e era ele que passava todas as informações para João Pedro, de 21 anos, que em seguida passava todos esses esquemas para a quadrilha. Segundo a polícia, essa quadrilha já roubou mais de 300 mil reais desses empresários. A quadrilha agia em cima desses empresários. No momento que chegavam as mercadorias, havia uma informação privilegiada de dentro da feira, que era o caso do Davi, que dava essas informações para o restante da quadrilha, informando que uma quantia em dinheiro teria sido entregue aos empresários, decorrente da venda das bananas, onde esses criminosos chegavam na madrugada, no momento que o feirante saía e praticava o roubo. No dia 27 do mês passado, a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações prendeu Tiago Castro, conhecido como Jacaré, que também fazia parte da quadrilha. A delegacia investiga o envolvimento de outros homens no caso. Diego Cativo, para o agora. Obrigada, Diego. Amara, olha, não tem para onde correr, mas dia menos dia a polícia vai chegar à autoria dessas pessoas que vivem de tomar as coisas dos outros. Agora, Amaral, eu vi uma vez uma coisa na minha vida, que eu guardo até hoje, que diz assim, o mais rico é aquele que tem menos necessidade. O cabra trabalhava, era uma pessoa que vendia lá seus produtos ali da agricultura, vendia, sei lá, verdura, vendia fruta. Tinha um trabalho, tinha um trabalho honesto, mas para ele não era suficiente, ele queria mais. E é a ambição, às vezes, que leva a gente para caminhos torpes e caminhos errados. E, infelizmente, nesse caso aqui, foi isso que aconteceu. Vive a vida devagar, vai ganhando sua vida devagarzinho, com honestidade, porque tem bens que não tem preço. Tem bens que você luta, luta, luta e você só conquista de acordo com o seu estado emocional. Por exemplo, a liberdade. A liberdade não tem preço. Mas esse pessoal aqui resolveu colocar preço na liberdade deles, pegar as coisas dos outros. E, infelizmente, para eles não tem mais liberdade, porque estão presos. Amaral. Não é de hoje que a gente vem mostrando uma série de crimes envolvendo a área da Manaus Moderna e, principalmente, a região ali da Feira da Banana. Já teve gente presa, já teve gente assassinada ali. Nós já mostramos o trabalho de investigação. Recentemente foi preso um outro homem envolvido em assaltos a empresários da Feira da Banana. E agora a delegacia especializada em roubos, surtos e defraudações traz para a gente a prisão de uma dupla. Que eu digo para vocês, é só o início das investigações. É só a ponta do iceberg de pessoas muito mal intencionadas que veem oportunidade no que é alheio. O problema é esse. É que o feirante que está aqui, olha, esse que está aqui, viu oportunidade no que não era dele. E aí se associou criminosamente a outras pessoas que faziam e fazem até hoje daquilo que é dos outros a oportunidade de vida. Infelizmente, como disse a Márcia Lasmar, agora vão ser privados de liberdade, vão ter tempo para pensar. O problema é que o sistema carcerário não reabilita ninguém. E o tempo que eles estiverem lá dentro vai ser o suficiente para planejarem uma outra maneira de continuar assaltando. 11 horas e 37 minutos, a polícia identificou um dos suspeitos. E essa informação é importante. Um dos suspeitos é atirado um professor Jean Balieiro. Ele foi atingido por um tiro na saída do estacionamento ali de um shopping na zona centro-sul da capital. E os detalhes a gente acompanha na tela. Solta aí, diretor. O professor foi baleado na semana passada quando saía deste shopping. Os dois suspeitos estavam em uma moto. Depois de atingirem a vítima, um dos homens desceu e fugiu no carro de Jean. O professor continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto e o estado de saúde dele é estável. A gente espera que ele se recupere o mais rápido possível e principalmente que a polícia comece a dar respostas imediatas, respostas rápidas a esse tipo de assalto que parece que vem se multiplicando em centros comerciais, principalmente na zona centro-sul da capital. É aquilo que eu falei agora há pouco. É gente que vê oportunidade naquilo que não é dele. É aquilo que não pertence a ver oportunidade. Só que é oportunidade criminosa. Vamos em frente com o Agora 11 horas 38 minutos. Você que está do outro lado, obrigado pela audiência de todos os dias. Quero lembrar que sua participação é importante. Nossos números estão aqui na tela. 3307-3951 e 3307-3952 são os números do programa da sua comunidade. Ligue, participe, denuncie, faça a sua reclamação. Nossa equipe de produção já está a postos. Márcia Lasmar. Amaral, 11h39, a gente está recebendo agora aqui. Olha, Amaral, sabe que a gente, às vezes, a produção marca entrevista e tal e a gente, às vezes, não sabe com o que a gente vai conversar. Fica sabendo algumas horas antes aí do programa. E eu tive a grata satisfação hoje de reencontrar duas pessoas que fazem parte da minha história. O Alês, que está ali filmando, registrando tudo. E o professor Rodrigo Freus, que eu vou chamar de Rodrigo, né? Porque eu conheço o Rodrigo há muito tempo. Nós fomos aí colegas lá na Igreja Sagrada Família, né, Rodrigo? Catequista, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral. Bom dia, equipe do Agora. Essas surpresas boas que a vida nos proporciona. E quando a gente é chamado e encontrar uma amiga é muito melhor. A gente fala até mais agradável. Fala melhor, né, Rodrigo? Fica sem vergonha. Fica sem vergonha, né? É melhor. Quando a gente conhece, a timidez vai embora. Ah, gente, o Rodrigo e eu, nós fomos amigos há muitos anos. E o Alês também, que está ali registrando tudo. Porque eu descobri que é secretário do Rodrigo lá na escola, né, Rodrigo? Isso, ele está fazendo parte conosco de uns projetos culturais por meio da nossa ONG, de outras coisas. E soma na escola, é um braço direito e esquerdo na escola. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito desengonçada. Eu brincava que eu era uma vassoura. E aí eu tentei, de alguma maneira, entrar justamente nesses projetos culturais. O Ivan está dizendo, era? Ainda é. Mas eu comecei a dançar uma dança gaúcha, que era o Alês que treinava a gente lá, que ensaiava a gente para poder nós nos apresentarmos na Ubra, né? E aí, daí, viu, Alês, eu acabei fazendo aula de dança, então eu tentei dar uma melhoradinha, mas acho que não funcionou muito, não. E a pessoa continua uma vassoura. Eu brinco que hoje eu sou um vassourito, que é uma vassoura animada. Hoje tem várias Márcias lá com o Alês, várias vassouras que estão começando um trabalho de base. Ele, para hoje à noite, está preparando um carimbó e uma dança diferente lá. Enquanto eu ver vida a esperança. E elas estão agora te vendo como um exemplo. Olha lá, hein? Viu? Márcia está aqui, vocês podem chegar. Pode chegar lá, pode chegar lá. Rodrigo, vamos lá, vamos conversar sobre essa noite cultural. Você é professor da escola municipal Antônio Matias Fernandes. Isso, eu sou o gestor lá da escola. Isso aqui foi produzido pelos alunos e eu estou trazendo para você e para o Amaral. É um trabalho voltado para a área folclórica. Esse é o mês do folclore, dia 22 foi o dia do folclore. E como disciplina, todos os alunos tiveram trabalhos voltados para isso. Na aula de artes fizeram esse material maravilhoso, produziram vários produtos que vão ser expostos hoje à noite. Na área de dança, nós temos o professor Diego, que vai estar fazendo uma dança africana. O professor Aleixo, com algumas danças regionais. Nós teremos uma convidada de honra, que é o balé folclórico do estado. E a dança internacional da Índia, que levou todos os festivais de dança desse ano. A escola já tem por tradição isso. Eu assumi a gestão esse ano e já herdei a tradição de cultura. A escola tem há sete anos um projeto chamado Encantate. Ela leva os alunos para teatro, para o passo municipal, ensina eles a pintarem, a ter acesso à poesia e à dança. A gente abraçou esse projeto. Você é professor de quê, Rodrigo? De formação, sou professor de história. Então, está na veia. Mas hoje, a direção consome mais tempo. Mas a gente não consegue perder. É gestor só, não consegue ir para sala, né? Eu estou na Unicel, vi como professor de história. Minhas crianças estão assistindo. São só 85 alunos. Beijo, peixinho, coração explode para todos! E assim, hoje a gente está conseguindo fazer isso acontecer. A escola se tornar viva. Se você estivesse hoje de manhã na escola, todo mundo ensaiando, todo mundo vivenciando, é poder aliar a teoria prática. E a gente fala muito aqui, quando a gente vai falar de esporte, quando a gente fala da prática de esporte, a gente sempre questiona muito essa história da disciplina, de cumprir horário. E eu me lembro, eu sei que o Aleixo é uma pessoa que cobra muito isso. A gente fazia esses treinamentos da dança gaúcha, na época que eu estudava lá na Ubra, como eu disse no início do programa. E isso era imprescindível. Chegar no horário, prestar atenção no que estava sendo explicado ali, acertar na hora de fazer a coreografia. E isso ensina para que essas crianças tenham essa disciplina também na sala, em casa. Isso impacta positivamente. Isso é bom. É diferente. Quando a gente resolveu fazer, vamos fazer as danças, o resultado melhorou. O aluno hoje de manhã, a gente conversava, você tem que precisar comportamento. Assiduidade, notas, atividades entregues. Então, é um meio de a gente motivar o aluno. Porque a gente só cobra, só cobra, só cobra. Mas precisa também ter uma atratividade. Hoje, uma aula atrativa, ela é o diferencial. Paulo Freire já dizia, uma aula atrativa apaixona o aluno. A educação, ela tem que ser apaixonante. Eu falo isso para os professores. Fazer com paixão é mais gostoso. E o aluno sente quando o professor é apaixonado. Hoje, no Antônio Matias, uma escola municipal, lá no meio do bairro da União, eu tenho um grupo de professores apaixonados. E graças a eles, hoje à noite, a gente vai fazer um espetáculo. Que para uma escola municipal, isso é inacreditável. Muito legal, muito legal. Você que está aí, está acompanhando aí a arte da noite cultural, vai ser hoje às 7h30 da noite, lá na escola municipal Antônio Matias Fernandes, que fica na rua 2 de agosto, número 79, bairro da União. Chegando lá no bairro da União, se não acertar a rua, vai pela música, pelo som dá para acertar. Não, mas todo mundo conhece o Antônio Matias no bairro da União. Você conhece a escola, né, Rodrigo? É a única escola que tem uma quadra de esporte na frente da escola, então não tem erro. Já chama logo a atenção, né? Chama logo a atenção. E vai ter balé folclórico, danças, tudo isso. Faz o convite agora oficialmente aí, Rodrigo. Então você que está aí, hoje, na escola municipal Antônio Matias, lá no bairro da União, você é o nosso convidado a participar de uma noite maravilhosa, onde a cultura, o folclore é o ponto-chave. Você vai assistir belíssimas apresentações. A comida é um detalhe, é degustação, então nós vamos ter churrasco vindo diretamente do Rio Grande do Sul, vamos ter várias comidas típicas de regiões do Brasil para mostrar a diversidade cultural brasileira, que é maravilhosa. Então vamos lá, sete da noite, sete e meia, a gente está esperando vocês lá no Antônio Matias. Show de bola. Obrigada, viu, Rodrigo? Um abraço. E, ó, se puder, apareça. O cara não quis aparecer hoje, né, Alex? É, hoje ele está nos bastidores. Ele está só nos bastidores aí. E a gente conversando aqui sobre cultura, só falando sobre dança, hoje o programa também está trazendo uma forma de expressão da arte. O Fred Rocha está trazendo aí como é que faz essa arte na madeira, né, Amaral? E ele vai entrar agora, não é isso? Exatamente, Marcelo Ajoar. Vamos falar ao vivo com o Fred, nosso repórter comunidade, trazendo detalhes sobre a arte da marchetaria. Fred, é com você! Olá, Amaral, muito bom dia para você mais uma vez e a todos que acompanham o programa agora. Mais uma vez nós voltamos a falar aqui direto da zona sul da capital, aqui no distrito, na Fucap, porque nós estamos agora aqui na área de produção, onde nós mostrávamos agora há pouco as peças, né? Eu disse que o projeto Design Tropical da Amazônia tem 16 anos, mas na verdade, durante a Copa do Mundo, foi criado o showroom aí para ser uma opção para os turistas que desejem trazer, levar daqui, na verdade, objetos, né, que foram confeccionados aqui na região para os seus países. E, na verdade, o que nós vamos mostrar aqui é como essas peças são produzidas. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico Gato Júnior mostrar aqui, olha só. Essa peça aqui, Amaral, que esse artesão, nesse momento, está produzindo, ele está produzindo aí uma esfera menor, né? A esfera, na verdade, ela vai ficar um pouco menor do que esta aqui que nós estamos vendo, né? Essa esfera, antes de ficar assim, foi utilizado aqui o processo de colagem, que os artesãos, na verdade, chamam de machetaria. E o processo que o artesão está, neste momento, desenvolvendo é o processo de usinagem, que aí vai deixar a peça nessa esfera. Como eu disse também, são utilizadas aí para a confecção dessas peças pelos artesãos que nós temos cerca de 30 a 50 tipos de madeiras, são madeiras que não têm muito valor comercial para os madeireiros. E aí, esse projeto busca até essas madeiras consideradas de alta densidade. Aqui ao meu lado, o Robert Wando Gonçalves, que é o coordenador do projeto. Ô, coordenador, o objetivo é criar protótipos, levar para artesãos no interior, para criar renda também, né? O objetivo do projeto. É, o objetivo do projeto, ele tem a fase da criação, que é concebida a criação, depois que é realizada a criação, ele vem para a produção, é o que a gente acabou de ver, o artesão fazendo a usinagem, né? Ele passa por todo um processo, um processo de colagem, vai para a usinagem, até chegar à peça final. Agora, o protótipo criado aqui é o protótipo que vai permitir ao artesão no interior do estado, uma criação de renda, né? Porque, no caso aqui, vocês têm o showroom. Chega uma empresa e pede um determinado número de cadeiras que existem aqui, aí vocês pegam o encomendamento do interior e, assim, quem está lá vai ter renda, é isso? É. O projeto, depois que a peça passa pelo teste comercial, essa peça já tem os parceiros que ficam nos municípios, tanto de Nova Irão, quanto de Itacoatiara, Barcelo. Então, dependendo da demanda, existe um município que ele tem expertise para, que ele é contratado pela instituição para produzir, que a instituição, ela é voltada para a tecnologia na área de criação, né? E fazer o protótipo. Depois que fez o protótipo, você leva essa renda, agregar uma economia para aquele município, então, também uma melhoria para a familiar, agregando valor, uma renda melhor para aquela comunidade, para aqueles familiares. Esse é o objetivo da instituição, é ter responsabilidade com a valorização do meio ambiente, levando uma renda, uma renda responsável, trabalhando com o meio ambiente responsável, que é esse projeto de design tropical, que hoje não é mais um projeto de design tropical, sim um programa. Um programa, um projeto com 16 anos, não é mais um projeto, é um programa. Então, esse é o objetivo, o objetivo maior desse projeto, é realmente levar renda para o Fuso Interiorano, que é uma das missões da nossa instituição. Ok, muito obrigado. Olha só, a gente veio aqui só para mostrar mesmo como é que é esta área aqui de produção, mas a parte mais interessante é onde nós estávamos há pouco tempo, que é o showroom, que é onde estão todas as peças já esculpidas, já usinadas, ou seja, e aí nós vamos explorar lá, porque tem peça que já foi inclusive premiada, Amaral Augusto, e outra fora do Brasil, ou seja, é uma peça que já ganhou o prêmio, nós vamos mostrar, é uma cadeira, vamos falar com o design e mostrar também os preços, né? Para você que se interessou por alguma dessas peças, vamos falar um pouco sobre os preços e destacar um pouco como que elas foram confeccionadas. Daqui a pouco nós voltamos direto da zona sul aqui da capital. Amaral Augusto, eu volto com você. Bacana, estou vendo aí as imagens, né? De quem são as imagens hoje, diretor Ivan Nascimento? Esse é o processo de produção, né? O Fred está ali na área da produção, na linha de produção, você percebe que essa peça aqui, esse banquinho, ele ainda está ali com as marcas da cola, que é utilizada para fazer, e aqui a gente tem o antes e o depois, né? Primeiro existe esse processo de colagem ali, faz-se aquele formato ali de um cubo de madeira, depois esse cubo passa por um processo de usinagem, como se fosse esse torno aqui, olha. E aí ele vai se transformar naquela esfera bonita ali, produto da machetaria, com o processo mais avançado, chamado processo de usinagem, muito comum em oficinas mecânicas, enfim. Só que agora utilizando a madeira para transformar ela nesse objeto de arte, que é muito valorizado, viu? Muito valorizado mesmo e que pode virar renda e renda de qualidade para os artesãos do interior do estado. A gente viu aí que o coordenador do projeto citou especificamente três municípios, Novo Ayrão, Barcelos e Itacoatiara. E está aí, olha, o produto da usinagem, da criatividade e da machetaria se transformando em peças de arte de muito bom gosto. Eu vi peças muito parecidas na comunidade Nova Esperança ali no Rio Cunheiras, que são peças feitas não com o auxílio dessas ferramentas mecânicas que a gente observa aí, mas feitas manualmente, o que dá muito mais trabalho. Imagina se um artesão que já tem esse conhecimento manual recebe, por exemplo, um maquinário desse para incentivar ali o trabalho do artesanato deles. É muita coisa, né? É muita coisa, mobiliza muito o processo, vai facilitar e vai dar renda para essas famílias. Quero lembrar ainda que do ponto de vista ecológico de tudo isso, essa madeira não é madeira de derrubada. É madeira que se consegue, porque às vezes a gente não tem essa ideia, mas todos os dias milhares, milhares de árvores caem naturalmente na nossa floresta. E essas árvores vão ali, apodrecem, não são utilizadas e podem sim ser utilizadas nesse processo de artesanato e da machetaria sem nenhum impacto ambiental. Isso aqui é interessante, né? Sem nenhum impacto ambiental. Isso precisa ser incentivado e essas técnicas aqui, que são desenvolvidas nesse laboratório da FUCAP, a ideia é que elas sigam para esses municípios do interior e alavanquem a renda. Aqui, olha, esse exemplo é muito bacana aqui que o Gato Juninho está mostrando para a gente, porque de um lado está o cubo. Esse cubo aqui, por si só, já é uma obra de arte, porque se aparar aqui as arestas, lixar e passar ali um verniz, já fica uma obra de arte. Mas aí esse cubo é colocado em um torno, como o Gato Juninho está mostrando aqui, olha, e aí ele passa por uma usinagem. E ali o artesão vai moldando, vai moldando, até que ele se transforme em uma esfera como aquela que a gente viu ali. É realmente um trabalho de muita paciência, mas que poderia ser pior se não fosse aqui o trabalho de usinagem que está sendo desenvolvido aqui pela FUCAP. É adaptando a tecnologia que já existia a uma realidade e a uma técnica chamada machetaria para transformar tudo isso em renda. Bacana, muito bacana. Daqui a pouco a gente volta a mostrar isso ao vivo com o nosso repórter comunidade. São 11 horas e 53 minutos. O que vem pela frente, hein, diretor? Marcia Lasmar trazendo uma dica especial para você, Marcinha. É contigo! Ei, presta atenção! A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, não é mesmo? Mas agora ficou mais fácil com o IMECAP Redutor de Medidas. Quer ver só? Vamos ver o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o IMECAP Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o IMECAP Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e a redução da gordura dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Quem foi que disse que gordura localizada não tem solução? Tem! Com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e FormaBem. Foi isso que eu disse. Angélica e FormaBem. Amaral é contigo! Obrigado, Marcelo Asmar. 11 horas e 55 minutos. Quero lembrar que ainda hoje tem sorteio de Semanas Premiadas. Fique atento aí do outro lado na combinação. Premiada que está no seu jornal agora impresso. Aquele que você comprou cedinho, bem cedinho. Lembra que você comprou agora impresso ali no T5, lá no T3. Você comprou aqui no centro da capital amazonense e que viu ali no canto o número 26 e uma combinação. Tem que ficar atento que daqui a pouco tem sorteio e você sabe que todo dia tem 100 reais. E quando o ganhador não vem buscar aqui, esse prêmio vai acumulando. Ontem eu tive a oportunidade e a felicidade de entregar 700 reais. O prêmio que foi lá para o Jorge Teixeira na quarta etapa. A rua Malvarisco é rua de sorte. Eu tenho certeza que os moradores da Malvarisco estão assistindo a gente. Já compraram agora impresso e estão só na estreita, só no aguardo, só na expectativa de mais um sorteio do Semanas Premiadas. Fique atento, é ainda hoje. Por enquanto vou trazer informações. Ontem foi comemorado o Dia Nacional do Soldado. Eu lembro que teve muitos amigos que postaram aquelas fotografias do tempo em que serviram ao exército. Um deles foi meu amigo Gato Júnior, que parecia mais uma vareta, né rapaz? Não era ele que segurava o FAO, era o FAO que segurava ele, mas a gente tem reportagem sobre isso aqui na tela. Solta aí, diretor. Minutos antes da solenidade de homenagens, uma pausa para a inauguração do mais novo painel do Centro Militar do Amazonas. A obra, confeccionada pelo artista Moacir Couto de Andrade, representa as riquezas do Amazonas. Riqueza essa que precisa de proteção. E por isso, cerca de 40% de todo o efetivo dos soldados do Exército Brasileiro atuam aqui no Estado. Essa semana iniciou no sábado com o torneio de futebol entre as várias agremiações da Segurança Pública e das Forças Armadas. Tivemos uma exposição no Shopping Via Norte, inaugurado no mesmo dia, no sábado. Tivemos várias palestras, várias representações durante a semana em escolas públicas e municipais aqui de Manaus. E culmina com essa formatura, que é o ponto máximo, que é a homenagem ao nosso patrono. Personalidades políticas e do Exército foram homenageadas com medalhas e com decorações. As Forças Armadas, elas, na democracia, como o Brasil é hoje um país democrático, vigorosamente democrático, elas cumprem o papel mais brilhante de todos, que é tomar conta de todos nós e de cada um de nós. Logo depois, como todos os anos, cerca de 500 militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e Tropas Especiais se concentraram para a cerimônia. Hinos que exaltavam serviços prestados pelos militares, além de outros tipos de homenagem, foram realizados. No final, um desfile com as infantarias e o pelotão de militares. O Dia do Soldado faz alusão à data de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O oficial foi considerado o patrono do Exército Brasileiro. Tivemos que crescer com a Deus! Muito bacana! A gente aproveita e estende essa homenagem a todos os soldados, a todos os soldados que trabalham, que agem na guarnição das nossas fronteiras, naquilo que a gente chama de PEF, que é o Pelotão Especial de Fronteira, esses guerreiros de selva que estão nos Pelotões Especiais de Fronteira, por toda a nossa fronteira amazônica. Parabéns pelo seu dia e obrigado pelo serviço que prestam todos os dias à nossa nação. Márcia Lasmar, é contigo. 11 horas e 59 minutos, você que está aí do outro lado. Eu estava aqui de olho, de bizu aqui no negócio aqui, menino. Olha só, você já vai... Está aí, ó! O put vai abrindo a imagem aí. Esse aqui é o celular... Desculpa, Carlinhos. Esse aqui é o celular que eu vou colocar neste exato momento dentro do cofre para você que está ligando e participando, porque está no ar o Segredo do Cofre. Está aqui, hein? Está aqui a parada. É um Moto G com televisor, é um Motorola. Estou colocando oficialmente aqui dentro do cofre. Vou fechá-lo. Pronto, agora já era. Agora só abre depois que você aí de casa descobrir o segredo. Ou eu, né? Que eu estou aqui com as minhas anotações aqui, que eu não estou dormindo no ponto. Olha aqui, ó, minhas anotações. Esse celular você encontra lá na Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em smartphone, black... É... Como é? Blackberry. Iphone. Até esqueci o nome do celular. Iphone. E você faz o orçamento grátis. Não se esqueça disso. Assistência técnica especializada só na Bruno Celular, que fica na rua Leu Vigil do Coelho. O telefone é esse que está aí na tela. Não é esse, é o segredo, mas tem o telefone que de vez em quando colocam aí. E você que está aí do outro lado, não se esqueça, centro da cidade, o Rolê Vigil do Coelho, Bruno Celular. A gente vai para o mutirão. Ah, tá aí, o telefone do Bruno Celular. 3, 2, 3, 3, 25... 25, boa coisa. 25... 25, 20. 3, 2, 3, 3... Uma ameaça. 25, 20. Tá aí dentro essa ameaça, hein? Vamos lá para o mutirão. Alô. Alô. Oi, tudo bem? Com quem eu falo? Tudo bem. Com quem eu falo? Como é seu nome? A Patrícia. Patrícia não atendeu a ligação animada, Patrícia. Tem que fazer festa. Para o diretor poder dar dica. Ele não vai te dar dica. Diz aí, quatro números. Um que você já sabe. 2. 2. 1. Número 1. 3. Número 3. 6. 6, meia dúzia, né? É, 6. Atenção. Não acertou. A Patrícia do mutirão não acertou. Você que está aí do outro lado pode ligar, Patrícia. 3, 07, 39, 54. Atende o telefone assim, fazendo aquele escândalo. Aquele que você, de vez em quando, está acostumado a ouvir comigo aqui fazendo o programa, né? Que não é lugar para fazer escândalo aqui, mas a gente faz de vez em quando. Mas você aí de casa faz aquela festa, grita, fala. Oi, alô, Ivan, eu quero uma dica, diretor do programa da comunidade, eu quero uma dica. Que aí ele dá uma dica para você. Eu não sei. Eu estou aqui com os inimigos das minhas anotações. Ele já disse alguns números que não tinham. Não posso repetir porque o Segredo do Cofre é você que acompanha o programa todos os dias. A gente vai sair lá do mutirão, vai lá para o São José, tem telespectador na linha do Segredo do Cofre. Alô! Bom dia, quero ganhar o Segredo do Cofre. Uhul! Como é teu nome? Bruno. Bruno. Diretor, uma dica para o Bruno. É o Bruno dar para um celular não, né? Não. Vai lá, diretor. Atenção, Bruno, ele vai dar uma dica agora. Ele está pensando neste momento. Neste momento lá no suíço está saindo uma fumacinha da cabeça do nosso querido Ivan Nascimento para ele dar uma dica para você. Atenção. Atenção, você que está aí do outro lado. Bruno, já acabei de riscar aqui. Bruno, são quatro números. Par, ímpar, ímpar e par. O terceiro número, que é um número ímpar, é menor do que sete. Ok? Vai que é contigo, garoto. Diz aí para mim, quatro números. Seis. Hã? Seis. Peraí, 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 peraí. Peraí. Vai lá, diretor. Blu, 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 blu. Ah. Vamos lá. O terceiro, ele corrigiu aqui, gente, olha só. O terceiro número ímpar. Bruno, atenção, Bruno. Atenção. Vou recapitular para ti. É pá, ímpar, ímpar, pá. Esquece o que tu falou, o que eu falei. O terceiro número, que é um número ímpar, é maior do que o número três. Maior que o número três. Vamos lá, atenção. Vai lá, Bruno, agora é contigo. Maior que três. Seis. Seis. Três. Três. Nove. Nove. Mais um número par. Oito. Oito? Foi oito? É. Oito. Atenção. Não acertou o Bruno lá do São José. A gente vai sair do São José, vai lá para a Nova Cidade. Atende o telefone animado para poder ganhar a dica do diretor. E você que está aí do outro lado acompanhando o segredo do cofre, aqui dentro tem um celular com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone Blackberry, Palm, HTC, tablet. Tudo que você precisa para sair de lá com o teu telefone novinho em folha, você encontra na rua Leu Vegil do Coelho, na Bruno Celular. Vamos lá, que tem telespectador na linha do programa da comunidade. Cidade de Deus, né, diretor? Alô? Nova Cidade. Alô? 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 Oi, com quem eu falo? Quase. Quase perdeu a dica, hein, Tamiris? No último minuto do segundo tempo, diretor, a dica para Tamiris. Não? Tamiris, ele não vai te dar dica. Tem que atender, em vez de dizer alô, já atende gritando. Esse é o segredo, do segredo aqui para poder ganhar dica. Vai lá, Tamiris, quatro números. Número seis. Seis. Três. Meia dúzia, três agora? É isso, Tamiris? É. Meia dúzia e agora três, né? É. Três. É. Cinco. Número cinco, mais um número agora pá dessa vez. Vai. Dois. Número dois. Atenção. Será que a Tamiris ganhou? Acertou? Não. Não acertou. Você que ligou aí o tempo todo para o Segredo do Coffee, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais segredo. Fique ligado, porque aqui dentro tem um celular com oferecimento da Bruno Celular. São 12 horas e cinco minutinhos. A gente vai, mas a gente volta já já. Não saia daí. A gente vai, mas 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 a